Oito policiais militares foram presos temporariamente nesta quinta-feira. A ação faz parte de uma operação que investiga o assassinato de um casal no dia 15 de fevereiro do ano de 2021, lá no Distrito Federal. Reportagem com Patrícia Piazza na tela de cidade. Amanhã de quinta-feira foi movimentada na Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos no Complexo das Especializadas em Goiânia. Agentes da Polícia Civil de Goiás deram apoio à operação da Polícia Civil do Distrito Federal, batizada de Vindicta, que significa vingança. Oito mandados de prisão temporária foram cumpridos contra policiais militares, sendo sete de Goiás e um policial aposentado do Distrito Federal. Também foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em cidades do entorno do Distrito Federal, em Goiânia e região metropolitana. Até um helicóptero da Polícia Civil do DF foi usado durante os trabalhos. Os PMs presos foram levados para a Corregedoria da Polícia Militar. Eles são suspeitos de participar de um duplo homicídio contra um casal em fevereiro de 2021, em Riacho Fundo 2, em torno do Distrito Federal. Segundo a investigação da Polícia Civil, o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas e era suspeito de participar de um homicídio. Tiago Duarte Neto teria matado um policial militar aqui de Goiás. Essas imagens são do momento em que Tiago e a namorada Talita Souza Mendonça, de 23 anos, são assassinados. O carro onde o casal estava aparece manobrando para estacionar. Logo atrás, um outro veículo para no meio da rua. Quatro homens descem e disparam cerca de 30 tiros contra o casal, que não resiste. Tudo à luz do dia. Segundo as investigações, Talita não tinha antecedentes criminais.